Olá meus amigos que assistem os vídeos Chico Coeb, muito obrigado, mais um vídeo aqui com o Sr. Antônio e Dona Rosa Bom dia! Bom dia a todos, bom dia Sr. Antônio, boa tarde! Boa noite, né Chico? Boa noite! A gente não sabe que hora que esse vídeo vai? Não, não sabe também que hora que nossos amigos vão assistir os vídeos E hoje também, então bom dia, boa tarde! A gente tá aqui mais um vídeo e falar um pouco, eu já conversei aqui anos os batidores do vídeo Vai conhecer que o Sr. Antônio é relacionado à cirurgia dele, o Sr. Antônio disse que já foi dado um encaminhamento, né? E vocês já lhe chamaram pra... Pra me comparecer lá em Teresina, no dia 23 agora de novembro Para exame e pra consulta de exame, né? Pra avaliação, eu não sei de certeza se vai ficar lá com a cirurgia ou vai ser só a avaliação do médico Ele já foi chamado, né? Pra comparecer lá e eu creio que vai dar certo Se for pra ser a cirurgia, que Deus usa as mãos dos médicos, pra que dê tudo certo, né? A gente sabe que a cirurgia na cabeça é uma das mais complicadas, né? Mas eu creio que vai dar certo Em nome de Jesus, vai dar tudo certo Nosso Deus tá no controle e vai dar certo Ai Maria, a gente não vê a hora, viu? Que é uma cirurgia dessa tão cara, mas é tão cara pra gente aqui que não sabe de onde tirar esse dinheiro Ai Maria, nesse momento É, e o governo tá... Tem o SUS, né? Pra cobrir e tá dando certo, né? Foi... Já fui chamado, né? A bênção de Deus, que... Sei que ele demora mais, mas Deus quis assim Já foi... Já deu certo pra ser chamado Já tá próximo, né? E a gente veio agora na próxima semana E eu sou grato a Deus, mesmo lugar Segundo lugar, quem tá ajudando, né? Exatamente Todos que ajudam Tanto eu sou grato, como a Deus também recompensa cada um O mundo inteiro fazendo oração Que logo vem isso acontecer, viu? É verdade Isso, é verdade Fazendo orações, viu? Isso é a ação das orações E agora, outro dia, a gente tava falando que você ia marcar, né? Com aquela toda dificuldade E agora nós já estamos falando que você vai se comparecer, tá? É, fui chamado, né? Você já pensou? Isso é uma obra Uma obra de Deus, né? E eu creio que se ele vier que há urgência na cidade mesmo, com ar Ele vai... Provencer logo, né? Com certeza, talvez ele vai deixar internado pra procedimentos Antes de cirúrgica, né? Pra poder ficar logo lá Sempre assim, eu toquei, foi assim, nós em São Paulo, né? Eu cheguei, fiquei logo lá até, conclui logo E eu creio que tá aí, ele vai fazer o mesmo jeito Se for da vontade de Deus Se não for, Deus vai continuar sustentando, né? É, exatamente O mais importante é saber que Deus sustenta E apesar disso tudo também Isso me levantou hoje, conversando com você Que eu também não sabia disso Fiquei sabendo agora Que me levantou uma preocupação Que você não tem banheiro em casa, né? É, não tem É só um banheiro que o governo bota assim, fora de casa? É E aí você é operado pra ir fora de casa, eu não sei Mas é aquele negócio Tudo Deus dá um jeito E... Ah, sim, eu creio que Deus vai abrir porta, né? Abre porta E... Já tá abrindo portas Porque só de você foi chamado pra... Não é não, dona Rosa? Verdade A gente... A gente vê e... Porque são... Pelo SUS, tudo é mais longo Tudo é demorado Tudo é demorado E agora você já foi chamado pra comparecer Tomara que dê tudo certo Tomara que já... Seja pra cirurgia, né? Isso Pra avaliação, você já foi avaliado, né? Você já fez os exames Eu gostei de um profissional e disse que precisa, né? Uhum Já foi pedido o encaminhamento aqui do Porto Como ele ensinou, né? E agora foi chamado agora diante Do hospital da capital Então, é lá que tem que ser feito Então, ele vai agilizar lá, né? Eu creio que é pra ser logo Vamos crer, né? Torcida Vamos torcer? Na torcida que dê certo Que dê certo? E o melhor É pra que dê certo tudo Que tudo corra bem, né? É, é Porque existe o risco de uma grávida sequela Que a primeira vez que eu fui apelado lá em São Paulo Eu tive que assinar um termo de responsabilidade Se acontecer alguma coisa Eu tava assumindo a responsabilidade, né? Então, isso aí é que é Confiar em Deus que dê tudo certo, né? Confiar em Deus que vai... Deus usa a mão do médico Pra que tá tudo certo Tudo certo E falando pra nossas amigas E amigas que chegaram agora no canal Que não assistiram os vídeos do seu Antônio Seu Antônio tem um tomor na cabeça, né? Que agora a gente já tá falando E numa próxima cirurgia aí, né? Isso Tá sendo iniciada aí E a gente fica na torcida aqui E convida nossos amigos que assistam os vídeos dele Seu Antônio tem um tomor na cabeça Tem um ataque apelético, é? É Tem um ataque apelético de vez em quando De vez em quando Um troço desse aí, você... Não quer nem pensar Não quer nem pensar, né? A gente não pode nem pensar Então, a gente... Já tem até atacado, né? Mas Deus tem segurado Deus tem segurado, né? Nós não podemos, né? Tá riscando direto Porque Deus vê que a gente tá teimoso demais, né? Temos que reconhecer os limites Como tá escrito, né? Você já sabe Não tentar fazer o Senhor, teu Deus, né? Que Deus é o impossível O que está no nosso alcance Nós temos que fazer o possível Para que ele é o pé, não é impossível, né? Exatamente, é A minha confiança, em primeiro lugar, é Deus E tá tudo certo E vai dar certo, né? Já deu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Já deu certo As pessoas fazendo muitas orações Para você que venha logo Essa cirurgia E que venha logo o repouso, né? E há melhoras, né? Pra você ter a sua vida normal Depois dessa cirurgia Tem a vida normal? Como é que é? A torcida é essa Porque se não causar mais crise Aí eu poder reter de normal Trabalhar normal Não ter mais aquele medo de sair Ter o risco de correr um acidente no caminho Porque sempre aqui A gente só anda de transporte de moto Só tem moto pra transporte Porque o pobre só tem na moto Na bicicleta, talvez Aí qual o risco de correr um acidente Aí com a cirurgia Quando tudo bem E não acontecer mais as crises Aí eu tenho a vida normal Com fé em Deus Que é o bem mais precioso, né? Sua saúde, no mesmo lugar Aí as pessoas também Vão ter coragem de chamar você pra trabalhar, né? Que aí já vai dar a melhorada, né? Meu Deus Eu sei fazer várias coisas Vais serviços de roça De construção de casa Já tô aprendendo Vou ter mais frente de serviço Pra poder estudar da minha filha Da minha esposa e dos nossos filhos Exatamente Exatamente Hoje as pessoas não chamam com medo Você se adoecer no serviço E a gente entende isso aí A gente entende Nossos amigos Que no momento não chamam Por conta que você pode se adoecer Construção civil Mas é atrepado Você entendeu? Botar um teado É Fazer uma terminação de pés É atrepado É, e aí? Fica cair de dois metros pra cima Mas é fatal, né? Fatal Eita, mas não pode nem pensar De falar que nem a dona Rosa Eu disse Não pode nem pensar Aí dando tudo certo Eu vou passar de ajudado Pra ser um ajudador, né? Exatamente Vira a imagem, né? Que é bom, né? É, ajudador Eu tô sendo ajudador E amanhã eu posso ser um ajudador Exatamente A partir de alguma forma A partir da cirurgia Você já tem como Você dar uma diária E sair pra alguém Que tá precisando muito É assim, justamente Né? Exatamente Tem tanta gente precisando De uma diária Pra fazer um piso Qualquer um pisozinho Até botar ou instalar um vaso Instalar uma pia Entendeu? Montar uma porta Montar uma porta Quem não sabe Aí tem que desembolsar Vai R$50, meia diária Aí quem não pode, né? Quem não tem Fica difícil, né? Quem sabe Aí tendo bom coração Pode ajudar, né? Exatamente Eu tô impossibilitado Por causa disso E como é que tá Seus remédios? Tá tomando direitinho? Tô tomando direitinho O remédio Mas só que O que foi mudado Ele tá causando Vagando no estombo Eu tô até com medo Tá com medo, né? O último que foi mudado Então isso que eu tomo Fica que eu tô no estombo Mas graças a Deus Vai ser retomito logo Eu vou ter que parar Porque se eu continuar Eu acho que não sei se derragar muito certo não Eu Porque é de 500 É um de 500 Um comprimido E aí eu acho que Não tá dando certo É diferente do outro O componente dele Não tá dando certo Por causa do estombo Aí tô com medo de causar Para o estombo Aí sabe Coisa do estombo É pior também Aí não vai dar certo Se for resolvido logo Eu vou ter que Com certeza Eu vou parar de tomar Agora a partir do dia 23 Antes de for feita a cirurgia No nome de Jesus Que tinha que ser feita Aí Poder ter uma vida normal Sem remédio, né? Eita Vai ter melhor, né? Glória a Deus Glória a Deus, né? A dona Rosa e o senhor Antônio São um casal de muita fé, né? Glória a Deus Eu acho que isso é de Deus A gente A fé é de mesmo lugar Ah, Maria Tudo a gente consegue Sem fé é impossível Agradar a Deus Então temos que ter fé É, sem fé é impossível Exatamente Glória a Deus Então como você tá tomando Seus remédios direitinho Tá tendo os remédios, né? Tá, tá acabando agora Eu vou procurar Eu vou ter que comprar agora Tá acabando Pois não deixa acabar Que as nossas amigas Não querem que acabe o seu remédio, viu? Elas mandaram Todas essas encomendas Que eu trouxe aqui Todos falaram É pra comprar o remédio de São Antônio Amém Viu? Pois eu vou falar O nome da nossa amiga Nossa amiga Neuza de Pedro II Piauí É nossa aqui Nossa Conterrânea Piauí, hein? É, exatamente Pedro II Nossa amiga Neuza Muito obrigado Ela enviou pra vocês Cem reais Olha, Chico Comprar o remédio de São Antônio Glória a Deus E a gente vai entregar na mão Viu? Muito obrigado Querido Minha amiga Neuza Muito obrigado E recebui grandemente Saúde e paz Que é o que importa É a saúde Na vida da gente Saúde E o resto Deus dá o jeito É, exatamente Deus pode também Posta da oportunidade pra ela Exatamente E essa é a promessa de Deus Na vida Todo aquele que se compadece Do próximo Deus Acompanhe Exatamente E aqui nós estamos Com a nossa amiga Ilza de São Paulo Ei, nossa amiga Ilza Muito obrigado Nossa amiga Ilza Ela está nos assistindo Nesse manhã Dona Rosa Amém Ilza Dona Ilza Muitíssimo obrigado Ela enviou pra vocês Cem reais Comprar remédio Todos falaram de remédio Muito obrigado Deus abençoe grandemente Espere que a recompensa Venha do senhor Venha do senhor Você nem está conferindo O dinheiro É bom conferir Porque as vezes Está tudo certinho Confira Que essa é a nossa Prestação de conta Viu, seu Antônio Não, está certo E bom é isso Que a pessoa vê Que é uma coisa real Tem transparência Pode confiar Exatamente Exatamente Muito obrigado Você vê aplicada E esse é um prazer De quem ajuda Você ajuda A pessoa Faça assim Fica assim Logo a pessoa Em seguida Em seguida No outro vídeo A pessoa mostra Que foi feito Aí a pessoa fica alegre Está acontecendo Tem até mais vontade De ajudar Aqui tem uma amiga Que eu só anotei Aqui no envelope Dona Maria Dona Maria Ela enviou para você 150 reais Eu não sei porque Que anotei Dona Maria Mas Tinha que ter o sobrenome E a cidade De onde ela mora Mas ela não falou para mim A cidade onde ela morava Se não A gente gostaria Também de estar falando aqui Que cada vez que a gente procura Ser transparente É melhor ainda Para a gente Prestação de conta Da gente É aqui nos vídeos Entendeu E a gente só tem Muito que agradecer Dona Maria Muito obrigado Deus Abençoe grandemente A cada um Dessas amigas E amigos Que está com a gente Entendeu Isso A cada um A gente só tem A agradecer São as pessoas Que estão com a gente Porque acreditam na gente E louvar a Deus Por cada um Cada um que assiste Cada um compartilha Cada um que faz parte Desse canal Cada um que ajuda Porque de todas as formas Vocês estão ajudando Vocês estão ajudando Em oração Há muitos que precisam Porque muitas das vezes Nós estamos aqui Nós não precisamos Só de bens materiais Também nós precisamos De oração De uma palavra amiga De um conselho amigo Nós precisamos Estar ligado Em espírito Uns com os outros Que é assim que Deus diz Porque nós aqui Estamos recebendo E também estamos Dando Dando nosso carinho Nossa atenção Nosso amor Nossa dedicação Orando Pedindo a Deus Que os abençoe Os cubra de saúde Que encha a casa De cada um de vocês E a nossa Com a presença dele Porque a presença de Deus É tudo Para nós É tudo Porque sem a presença de Deus Nós não somos nada Jamais 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 Seria nada 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 Você vai dizer Isso Chico Nós temos um lar tranquilo Mas tem outros lados Que não estão tranquilos É Tem lar em que o esposo Está bebendo muito E a esposa está preocupada E diz assim Senhor Para Tá bom Chega Ei Peça a presença de Deus Para a sua casa Diz assim Senhor Vem morar na minha casa Enche a minha casa Com tua presença Com tua unção Que esse é maravilhoso Pede a Deus E ele vem Com certeza Ele só quer Que você abra a porta Que ele entra É isso aí Glória a Deus Amém Amém Eu quero agradecer Cada um Mais e mais E pedir nesse momento Que vou passar por esse problema Para tentar resolver o problema Eu creio que Deus Já está no controle Mas eu peço também Dos amigos Irmãos Em Cristo Que esteja em oração Nesse momento Para que Deus Conceder Uma ótima cirurgia E um ótimo Resultado Que dê tudo certo E todos nós somos humanos Nós temos medo Mas como nós vemos na Bíblia Lá Quando Pedro estava preso Para morrer No dia seguinte Na madrugada Deus enviou um anjo E soltou Pedro Aí Pedro foi libertado No livro da morte Mas existe um segredo Os irmãos estavam lá fora Orando por ele Orando por Pedro Então a oração É o primeiro Para mim todas as coisas Que não se vê Mas que existe Glória a Deus Então que os irmãos Estejam em oração por mim Nesse dia 23 Feito aí em diante Que eu vou optar Por esse procedimento Lá em dia 23 E que Deus recompense Cada um Em nome de Jesus Nós temos que nos comparecer Um dos outros Que essa é a vontade de Deus E Deus é que recompensa A todos Exatamente Depois a gente vai Falar para nossas amigas Realmente o que aconteceu Depois do dia 23 Voltaremos aqui Voltaremos aqui para falar Para nossas amigas Que tanto está torcendo Por a gente Por você Por todo mundo E a gente só tem muito O que agradecer Essas pessoas Que estão orando Que venha logo isso acontecer E a gente espera que dê tudo certo Em nome de Jesus Vai dar Deus está no controle E está no controle A gente vence Exatamente E a gente vai encerrar Mais um vídeo aqui Muito obrigado A você que nos assiste Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos Sim São as pessoas Que fazem esse trabalho Para a gente Que postaram as câmeras Essas pessoas Que tos Tanto que o canal cresça É verdade E a gente daqui Fazendo por merecer Fazendo nosso trabalho E a gente Eu fico muito feliz Glória a Deus E as pessoas Para mim Chico Eu estou aqui Compartilhando teus vídeos Ai Maria Felicidade enorme Que está torcendo Por todos E meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Gente